Olá Romeiro, olá Romeira da Mãe de Deus, do Padre Cícero, da Mãe das Dores Presépio aqui montado, direto do Santuário de São Francisco das Chagas Você que viu o primeiro vídeo aí, vamos dar continuidade a este vídeo Mostrando pra você aqui toda a movimentação ainda do Romeiro Então dá uma olhadinha, vamos dar uma voltinha aqui pra gente ver toda a movimentação E vamos lá no Passeio das Almas A gente vê o povo Romeiro, que aproveita todo instante aqui em Juazeiro do Norte Afinal de contas são muitos lugares pra serem visitados, venha comigo Então dá uma olhadinha, Passeio das Almas Grande grupo de Romeiros Aqui no Santuário de São Francisco das Chagas, Juazeiro do Norte Veja quanto ônibus, a tradicional volta Na torre de São Francisco das Chagas Onde quando o Romeiro chega, quando o Romeiro vai É tradição dar as suas voltas, se buzinando Louvando e bem dizendo adeus Pela boa viagem e pela volta deles Então vamos dar uma voltinha aqui Num Passeio das Almas Direto do Santuário de São Francisco das Chagas em Juazeiro do Norte Venha comigo, vamos ver toda a movimentação Olha o outro grupo de Romeiros aí Estão vindo da onde? Pesqueira Pesqueira no Pernambuco Muito bem, seja bem-vindo viu Muito, muito Romeiro Olha esse grupo Direto aqui do Passeio das Almas São Francisco das Chagas Em Juazeiro do Norte O Romeiro que veio passar o Natal, final de ano Aqui em Juazeiro do Norte Você que não viu o vídeo passado, aí veja Tem aí as placas dos 11 De onde eles vieram Nas mais diversos estados Aqui da nossa região Principalmente do Pernambuco Deus abençoe você O Romeiro que veio do Piauí Que veio do Rio Grande do Norte Que veio do Pernambuco Que veio também da Paraíba Que veio da Bahia O Romeiro que vai rezando Pagando sua promessa Fazendo as suas visitações Matando saudade De Juazeiro do Norte Que não pôde estar vindo Na Romaria de Finados Vindo agora, né? Então veja Como tá lindo aqui no Passeio das Almas No Santuário de São Francisco das Chagas Muitos Romeiros, hein? Parece até Romaria Dá uma olhadinha no Santuário Daqui de cima A visão Que o Romeiro tem Esse dia nublado O Romeiro que faz seus registros aí E vamos continuar Olha lá O Romeiro que faz Ter as suas fotos Pegando a visão panorâmica E é lindo mesmo Cartão postal Tem um vídeo aí No canal Que eu fiz Mostrando os cartões postais Aqui do Juazeiro do Norte Os principais lugares De visitação As fotos Dos lugares mais bonitos Aqui em Juazeiro do Norte E um deles é esse aqui, hein? Olha Veja mesmo Que é lindo, né? Esse dia nublado Dia chuvoso As primeiras chuvas De Dezembro Banhando aqui As terras do nosso Ceará Olha aí Os carros particulares Vão dando suas voltas Aí no entorno Tradição do povo Romeiro Lindo, lindo, hein? Deus abençoe você Graça e paz Um Feliz Natal Um ótimo Natal Romeiro da Mãe de Deus Romeiro da Mãe das Ores Romeiro do Padre Cícero Muitos São muitos, hein, gente? Mais uma família Fazendo seus registros Então veja, Romeiro Por esse outro ângulo Não esqueça No final de tudo Deixe o like Deixe um comentário Compartilhe nas suas redes sociais Se inscreva, Romeiro Se você não está conosco Deus lhe abençoe Feliz Natal Próspero ano novo Esperamos vocês também aqui No próximo ano 2023 Um ano de graça Um ano de paz Um ano de alegria Um ano de saúde Para que você possa estar vindo aqui Nas Romarias Em Juazeiro do Norte Então você que viu aí Fizemos um passeio Uma caminhadinha No Passeio das Almas Aqui direto Olha a torre lá De São Francisco das Chagas Os ônibus de Romeiro aí No final de tudo Se inscreva Deixe o like Deixe o comentário Diga de onde você é Tá bom? Deus abençoe você Povo Romeiro Povo de Deus Direto aqui do Santuário De São Francisco Das Chagas Olha a fachada aí Pax et bon Paz e bem Para você Povo Romeiro Povo de Deus Deus abençoe Feliz Natal E um próspero ano novo Mais um grupo Chegando aí já Show, show, show Deus abençoe você E aí